Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês eu vou me galera assistam de volta aqui para mais um vídeo do Ryzen Fibre da Oeste beleza deixa eu mostrar para vocês hoje tá galera estamos aqui ó em Las Vegas e vamos para a missão aqui continuar a missão mar de areia que a gente começou no último vídeo beleza a gente tem que ir até o banho das máquinas aqui pegar umas paradinhas lá joelho de não sei quem lá beleza então bora lá já tá aqui na frente e vai cuidar daqui Ué deve estar aqui Opa deixa eu fazer aqui ó ganhei um osso de lagarto fez o que ela falou e não tá certo Ah tá o segredo vai ser de onde o segredo foi eu melhor vou seguir o segredo no outro lado Ação Aqui está a dor. Deve ter as partes que eu preciso Eita ferro, que partes que ele precisa Eita, deu um bug do milênio ali Deve ter que tentar algo além disso Mais máquinas? Deve ter que lidar com elas primeiro Quero que eu preciso Eliminar as máquinas Eliminar as máquinas Oh, a chuva foi um espiral de mar Oh, ótimo! Tem que ir para trás. Para trás de mim? Ali, né? Ih, o bicho veio caçar aqui, ó. Tá. Tá. Deixa eu ver se o bicho aí. Vamos lá, vai. Galera, você vê que eu estou muito forte, velho. Eu estou forte pra caralho, velho. Ah, não vou. Será melhor? O que é isso? O sangue está no meu olho. O bicho já vai aparecer aqui, eu já pego ele Boa! Ok, eu tenho todos eles E onde foi o fogo? Vamos lá Olhem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tempestade de areia aqui Vamos lá em Tempestade de areia aqui Eita, tem outro diabo ruim ali Vamos ver que o bicho não me viu Bom, chegante, hein Espero Foi Essa bagaça aqui é muito forte, velho Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu pensei que tinha mais do... Aquele grandão. É um grandão e vários pequenininhos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não tem nem como os bichos lutarem contra mim. Não tem nem como. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que vai ter mais bichos aqui. Não é possível. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Vamos lá. 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 O que eu falo para vocês, galera? Vale a pena, se você puder, é claro, fazer um upgrade. Eu vou fazer um upgrade, upar primeiro o personagem, antes de ir no objetivo, porque aí você consegue pelo menos um pouquinho mais de... Vou fazer uma viagem rápida até lá, vai. Você consegue fazer a missão, umas missões, né? Uma história com um pouco mais de tranquilidade, né? Vocês lembram como é que eu estava antes de pegar essas armas aqui, né? Para matar a galera, estava osso. Não, antes de falar com o cara, eu vou falar com o maluquinho aqui, que eu não falei com ele aqui ainda. Se tem amor, vamos ver. A huntressa estourada se aproximou. Sua aparência tão subida, como uma espécie de destino. E a delva estava na sua diária. Isso é, ah, bem a introdução. Hum, talvez, uh... talvez um pouco... empratável, empratório, assim. Talvez um pouco interior. Um desanqueiro, um desanqueiro que ativemos o desanqueiro. Não, não há mais de fras... Mas o que você se tem com você e todos os... taisos. No, é o que eu faz. Obrigado, meu amigo. O coração dos homens são certos de seguir. Então você admiou ele? A admiração é só um fogo lento. É a luz, a delver, a tínquer, e os rogues, são certos de agir. Ok, acho que isso responde algo. Um amigo você não gostou muito do que eu. O que você quer dizer? Ele tem a personalidade de um fogo lento. Mas, oh, o que um pensamento mal para dinheiro. A memória é tão longa como a vida, até mesmo a matéria. Então, ele quer dizer que ele me manda um fogo lento. 147, exatamente. Mas, como ele era em coisas pecuniárias, ele tinha uma espécie de esquecimento, por quantas vezes um escritório salvou seu escritório. 147! 147. O que exatamente um escritório faz? Bem, como um... um escritório para a esmeralda. Um escritório que lenta para escritório, para atrapar todos os que ouvem. Um, 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 um... um, 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 um... um, 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 um... um, um... um, um, um... 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 um. Um, sim... um, 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 um... faz o bruxo mais fácil como o tempo vai por. Mas sempre é melhor para o caminho antes que o pegue se torna. Por que? Oh, bem. Osso não pode ficar agitado se eles não se desmai. Ou se eles não gostam de história. Então você está dizendo que ser um de palavra pode ser perigoso? Oh, sim. A história vai o errado. Ossoram vai te dar as coisas. O que? Como frutas? Mais como pedras ou granadas. Mas o veterano wordsmith perseguiu por tudo, com a mão, prontos para dar o bom que ele conseguiu. Como você acha que chegamos aqui, todo o caminho do aclame, passando aquelas máquinas? Não foi por falar. Gostei. Beleza, meu amigo. Obrigado, hein. Tinha de ir ver alguém sobre uma cidade de água. E, lo, a Huntress foi embora. O que eu posso fazer para você, parceiro? Eu tenho tudo que eu preciso para construir a... uh... o incrível Diving Mask. Eu acho que o Diving Mask é suficiente. É. Eu não vou desculpar. O trabalho é todo seu. Beleza, a gente vai construir? Tá bom. Cadê? Equipamento especial. Tá aqui. Respirador montar. Beleza. Show. Vamos sair então. Wow. There's a Marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed. Turned to sea life. There was this flash of red. And the roar of water surging in. Wait. A flash of red? A red light. From a spot. Near the grate on the floor, where the water burst through. It was like a beacon. A warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay. Time to see if this thing works. I thought we were finally going to get away from this place. Well... Good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer they're sojourned in the desert, the crustier the shard counter's move became. I'm looking after this. I'm going to watch it up next time. And then guys, I'm going to do this part of the slide. I'll follow the slide here in the next video, okay? Oh, and then... We're built by Moreland! Nós vamos encontrar um jeito de encontrar as embers. Eu sei que nós vamos. Optimismo! É ótimo! Até até o ponto em que você estourou na máquina. Pessimismo! Você pode salvar a sua escada, mas nunca vai salvar a sua espírito. E, de novo, um counter-counter encontrado. Nós perdemos a guerra. Eu vou estourar com a cor. Estou estourando. Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tem mais algum item aqui? Então, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. E a gente volta aqui desse ponto no próximo vídeo. Beleza? Preciso fazer um pipizinho também. Então é isso, gente. Valeu! Um beijo! Eu fui! Tchau! Tchau!